Boa tarde, eu gostaria de lembrá-los do nosso trabalho Crime Transnacional Organizado, entendendo as vulnerabilidades do crime transnacional organizado, legitimidade do Estado e o sustento. Meu nome é Anuar Boukaz. Eu trabalho aqui no Centro África em programa de combate ao terrorismo. É com grande satisfação que eu sou moderador hoje. Apesar de não podermos nos ver hoje, eu gostaria de passar o entusiasmo da minha comunidade. Nós representamos muitos países diferentes, com grandes experiências para falar dos militares e civis. Esse webinário é o terceiro do Centro África. Isso é uma série de webinários mensais para desenvolvimento profissionais, para combater crime transnacional organizado na África. Graças àqueles que atenderam o webinário de hoje, irá falar mais sobre as vulnerabilidades dos Estados africanos. Vulnerabilidades que os Estados africanos têm que lidar com o crime organizado transnacional. Os nossos palestrantes irão falar sobre violência, legitimidade do Estado e como isso molda o ambiente do crime organizado transnacional. Nós temos que entender essas vulnerabilidades para poder identificar as melhores maneiras dos Estados africanos, construir uma resiliência relacionada ao crime organizado transnacional. Resiliência será o objetivo de outros webinários no ano de 2021. Com isso, nós esperamos que ao final do webinar, nós iremos mostrar um entendimento de como a legitimidade do Estado ou a meios de subsistência estão conectados. Como isso está tudo ligado ao crime organizado transnacional? Vamos analisar como vulnerabilidades têm impactos diferentes em mulheres ou populações marginalizadas. Nós sabemos que essas vulnerabilidades mudaram com a Covid-19. Antes não eram fatores e isso deu uma resiliência falsa relacionada ao crime organizado transnacional. A falta de legitimidade do Estado e uma falta de legitimidade do Estado e uma falta de meios de subsistência influenciam no crime organizado transnacional. Bem-vindos a esse webinar. Nós queremos começar uma conversa sobre os objetivos desse webinar. Você já tem a biografia, já foi apresentado, mas eu quero falar nos aspectos principais da biografia dos nossos panelistas. O Dr. Peter Biar Ajak é um professor aqui, ele dá apoio ao Centro África, ele tem um programa de líderes emergentes, ele dá assessoria no engajamento da nova geração dos líderes do sistema de segurança na África. Ele também contribui para o programa acadêmico do Centro África. Ele fala estratégias para desenvolvimento, gestão de recursos de segurança, isso ele tem uma maneira de moldar o programa de segurança da África até 2030. Antes de se juntar ao Centro África, ele foi um analista da Unicef. Ele foi assessor sênior no Sudão do Sul no programa de crescimento internacional. Ele também foi um economista do Banco Mundial, coordenador de estratégias políticas do escritório do Ministro de Segurança Nacional do Presidente do Sudão do Sul. Ele é um ex-aluno no Centro África. Ele estudou relações internacionais na Universidade de Cambridge. Depois nós vamos ter a doutora Catrine. Ela é uma professora adjunta aqui no Centro África. Ela é uma professora, é arquiteta desse programa acadêmico, o programa de combater o crime organizado transnacional. Antes de juntar ao Centro, a doutora Kelly, ela foi uma assessora na Bar Association dos Estados Unidos, Associação dos Advogados Americanos. Ela trabalhou com o Centro África, onde ela continuou a desenvolver o seu trabalho. Ela é autora de muitos livros, publicações. Ela escreveu um livro que foi muito bom na África francofônica. Isso foi baseado na sua pesquisa feita quando morou no Senegal. Ela tem um mestrado pela Universidade de Harvard. Bom, vamos começar o nosso diálogo e vamos começar com o Peter. Peter, você pode explicar como a violência política, Estados africanos, a governança dos Estados africanos relacionada a desafios de legitimidade, criam vulnerabilidades para o crime organizado transnacional. Peter, você tem seis minutos. Muito obrigado, doutora Noir. Muito obrigado pela sua apresentação. É com muita honra que eu vou apresentar hoje, junto com a doutora Catherine, essa conversa muito importante. A liderança que vocês dão para oferecer essa plataforma com essa questão central e relacionada à segurança na África. Vou tentar responder a sua pergunta, mas eu acho que vale a pena lembrar à nossa plateia algumas discussões que nós temos, em particular com a definição de crime organizado transnacional. Essa é uma maneira de começar a responder essa pergunta. Isso foi enfatizado no primeiro webinar que nós tivemos. Quando falamos de crime organizado transnacional, nós falamos de atividades ilegais que são feitas por alguns grupos ou redes de criminosos que se engajam em violência, corrupção ou outras atividades para tentar, de uma maneira direta ou indireta, ter um benefício financeiro. Nós sabemos que essas atividades podem ser feitas dentro ou fora do país. Todo o ambiente onde existem questões de legitimidade, quando o Estado não está funcionando bem, quando nós não podemos dar prioridade às necessidades dos cidadãos, isso cria uma maneira de fortalecer essas atividades dentro desse contexto. Com isso, nós precisamos ligar com o conflito armado. No entanto, isso acelera as vulnerabilidades e acelera a magnitude desses desafios. Quando nós falamos do Indexed Inact, nós percebemos que existem atores criminais, e também o mercado, que tem um impacto na resiliência. Por isso, é importante enfatizar estes para saber como funciona. Seja quando houver um conflito num país, eu sou do Sudão do Sul, como já foi dito antes, no corno de África, sou de um dos cinco países que estamos envolvidos de alguma maneira ou outra. Recentemente, nós tivemos um conflito que acabou com a assinatura de um acordo de paz. O Sudão do Sul já passou por muitos desafios. Somália também, nós conhecemos muito bem o que aconteceu na Somália, e o que tem acontecido nas últimas três décadas. Na Etiópia, um mês atrás, entrou num problema com conflitos, e, de alguma maneira, nós estamos tentando lidar com isso. Hoje, Quênia e Uganda são os únicos estados com uma certa estabilidade. No entanto, isso acaba aumentando o número de criminosos operando nesse ambiente. Isso dá oportunidades para atores estrangeiros, criminosos, entrar e tentar ter um ganho financeiro através de corrupção e violência. E temos vários tipos de atores, traficantes, traficantes de seres humanos, traficantes de animais silvestres. Tudo isso acaba entrando nisso. Claro que nós sabemos que esses conflitos podem aumentar as vulnerabilidades, e isso acaba sendo um problema, seja quando houver um problema que promove a violência através de conflitos. A segunda parte é que os mercados financeiros expandem os mercados criminosos e criam novas oportunidades, porque agora, com o conflito, o Estado está distraído e não projeta a autoridade da mesma forma que anteriormente, a capacidade do Estado também se torna limitada sem os recursos necessários e as forças da ordem já não têm prioridade. Essa é a principal questão. Então, são criadas oportunidades para tráfico de drogas, tráfico humano de armas, etc. E os Estados não conseguem controlar todo o arsenal de guerra que vai entrando. Sabemos, pelo caso do Sudão do Sul, como as munições foram vendidas até aos civis. e tenho a certeza que nesta classe na Etiópia há a preocupação com o influxo de refugiados, de que o mercado se expanda enormemente e os rebeldes têm que entrar em atividades económicas, têm que recorrer aos recursos naturais, etc. A terceira coisa que acontece com o conflito é que reduz a resistência, a resiliência do Estado devido aos desafios do crime organizado. O conflito torna-se a principal prioridade e a principal ótica de onde o Estado vê as coisas. Não há investimento em capacidades. A guerra torna-se o principal foco da atenção e o Estado fica destruído. A polícia e as outras autoridades policiais não conseguem utilizar ou obter os recursos que necessitam. E muitas vezes esses recursos são desviados para as Forças Armadas. Isso faz parte de todo esse contexto. E na questão das fronteiras, essa não é uma guerra de Estado contra Estado, mas sim guerra civil em que há sociedades divididas. E então a questão da legitimidade põe-se com mais premência. Quando as coisas ocorrem em um Estado em que há preocupações quanto à legitimidade do Estado, há maiores oportunidades para os criminosos entrarem e o seu mercado expandir-se. e o seu capital fica mais reduzido. Obrigado, Peter, por assinalar esses fatores que reforçam as capacidades dos criminosos em Estados frágeis, principalmente. Isso é a questão da legitimidade. E uma pergunta relacionada com a sua formação e com o seu contexto. Obrigada, Peter, foi muito bem exposto e também tem a ver com esse índice de vulnerabilidade. Eu vou acrescentar um pouco. Aquilo que o Peter assinalou também se verifica em várias outras partes da África, África Oriental e África Austral. Muitos países na região, na África Ocidental, estão a passar por conflitos e violências que também se podem encaixar no índice de alta criminalidade. E há vários tipos de violência política, quer se trate de terrorismo e extremismo violento ou guerra civil. Essas violências podem criar oportunidades para as redes de tráfico, crime organizado internacional ou transnacional. E muitas vezes essa violência é perpetrada por grupos islamistas e extremistas e vimos a expansão desses movimentos na região. Vimos na região, vimos na Argélia, no Mali, no centro de Mali, na região de Takagormi. Há várias dinâmicas em jogo na bacia do lago Tchad também e na Nigéria e em vários outros países. Esse é um tipo de violência que pode aumentar a vulnerabilidade dos Estados africanos. Outros países na região, nos últimos 10, 20 anos, passaram por guerras civis, a cultivar a Libéria, a Serra Lioa e tiveram que enfrentar esses desafios que o Peter descreveu. Outras regiões do continente, mas esses tipos de conflito reduzem o poder do Estado de controlar e regulamentar as fronteiras e os criminosos exploram essas vulnerabilidades. São tipos de conflitos que aumentam a procura de armamento e aumentam o tráfico ilegal de armas. E vimos também que isso pode levar a terrorismo, a guerra e também a deslocamento interno e migrações forçadas. E isso cria um risco muito grande para as pessoas que entram nessa situação, porque há grupos não estatais que fogem ou estão a movimentar-se para se também beneficiar economicamente e socialmente. Esses tipos de conflitos também podem criar condições em que esses grupos não estatais assumem o controle dos recursos naturais. Aparecem formas de exploração ilegal de minérios ou de florestas, etc. Há certos parques. Vimos também no Burquina Fácil as minas de ouro e no Toco. Há oportunidades interessantes. Esses grupos violentos ou essas redes criminosas colaboram ou coexistem de várias formas e isso exacerba as vulnerabilidades. Esse é um elemento. mesmo os países que não estão afetados por esses conflitos em grande escala, são afetados quanto aos seus meios de subsistência. Se os criminosos intensificam as suas atividades, há uma marginalização da economia, procuram até emprego, passando a fazer parte dessas redes. E há a presença de certos mercados criminosos nas localidades, que são uma fonte de receita, mesmo que essas pessoas não estejam envolvidas em atividades criminosas. Só alguns exemplos por vezes, vemos que as pessoas ficam empregadas como facilitadoras para essas organizações, para ganharem a vida. Então, no início dos anos 2010, na Guiné-Bissau ou no Mali, estudos feitos com grupos de foco, com cidadãos, mostraram que o tráfico de drogas passou a atrair os jovens. E eles começaram a adquirir carros, propriedades, etc. E procuraram várias outras oportunidades, deixaram de estudar, porque acharam uma tentação aderir a esses grupos. E muitas vezes as pessoas estão menos envolvidas no crime organizado, porque estão envolvidas na economia secundária, que resulta disso. Na Nigéria, houve uma lei que foi promulgada. Havia pessoas anteriormente envolvidas no tráfico humano. Alguns eram choferes, esse tipo de coisa. Outros vendiam água e alimentos nas pessoas que estavam a participar nessas cadeias de fornecimentos. Muitas vezes, muitas vezes, proporcionando alojamento, etc. Ou vendendo mercadorias. Vimos também esse elemento que afeta as formas de vida, isto é, de subsistência. Havia lugares em que o Estado Central não proporcionava serviços. status em determinadas áreas, não tem necessariamente a governação necessária e com legitimidade. E não mantém esse contrato social. Isso abre oportunidades em geral para os grupos organizados de criminalidade e outros oportunistas. Mas fico por aqui, então, nestas considerações. Claro. Obrigado, Gat, a economia e o crime organizado e as várias pessoas envolvidas no crime transnacional e aquilo a que diz respeito à subsistência das pessoas. Quanto ao crime organizado transnacional, vimos que há várias condições que levam a essas situações. Há certas vulnerabilidades que refletem a realidade. Nem todos os Estados são iguais em termos da sua vulnerabilidade. O conflito é importante, mas há outros fatores. Vemos a questão do Chad, falamos do caso da África do Sul também, em que não há conflito, mas há elementos de crime organizado. Houve um aumento muito grande da criminalidade durante o lockdown da Covid-19. Há fatores comuns que contribuem para a vulnerabilidade dos Estados em relação ao crime organizado. Há grupos, conforme está bem documentado, que exploram várias situações de conflito, de confiança, de falta de igualdade social. Tudo isso contribui para um ambiente em que o crime organizado pode florescer. Há também as condições sociodemográficas que também influenciam o nível e a estrutura do crime organizado. Países com uma grande população jovem estão sujeitos a essas vulnerabilidades com infiltrações que levam ao crime organizado. Formam-se grupos criminosos e há um outro elemento em que o Estado tem dificuldade em providenciar serviços sociais. Isso cria um vácuo que as várias organizações criminosas aproveitam. Até mesmo as mudanças climáticas. Vimos no caso da região sul do Sahel, como os conflitos também são agravados pela seca e outras condições naturais. Muitas vezes há uma concorrência dos criminosos com a população local para os recursos econômicos. Além dessa vulnerabilidade, há os grupos armados. Isso leva-me à segunda pergunta. E voltando à CAT, pode avaliar as maneiras como a urbanização, o crescimento da população jovem, etc. Isso amplifica ou atenua a vulnerabilidade dos Estados africanos em relação ao crime organizado transnacional? De que formas essas megatendências são recursos à resiliência? Ou se podem ser fundos de outras coisas? CAT, por favor. Sim, as megatendências podem ser as duas coisas. De que maneira que isso joga pode depender parcialmente de políticas? As políticas do governo, como planeja, as estratégias e como as pessoas estabelecem essas políticas? Eu não vou falar em todos esses pontos, mas vamos falar no crescimento demográfico, o crescimento da população jovem e a sua resiliência. 60% da população da África tinha menos de 25 anos de idade no ano de 2017. É a região mais jovem do mundo. E isso acaba dando uma maneira de ter um aumento de 15% da população até o ano de 2025. Quando esse grupo de jovens junta-se com um número alto de desemprego e o Estado, no entanto, não tem como oferecer aos cidadãos empregos, entre outros, o que acontece? As pessoas acabam encontrando uma maneira de ganhar a vida, de ter o seu sustento. Então, esses atores acabam encontrando uma maneira de pegar atores mais jovens para se envolver em atividades criminais. Eles tentam ver os grupos que são economicamente marginalizados, nem sempre funciona, mas, no entanto, esse grupo demográfico está em risco. Os jovens, geralmente, são uma parte prominente dessa parte da África, principalmente na parte oeste. Por outro lado, os jovens estão organizados para pedir uma governança mais transparente e isso pode ser mais eficaz. É uma maneira de canalizar mudanças a longo prazo. O trabalho que esses movimentos estão tendo, através da sociedade civil, fora do governo, é parte do que é necessário para fortalecer o contrato entre os Estados e os cidadãos. Essa é a fundação de qualquer legitimidade do Estado. Isso poderá ser aumentado para fortalecer o engajamento do Estado no combate ao crime organizado transnacional. Nós precisamos de um Estado de direito forte, precisamos ter uma sociedade, precisamos ter segmentos do mecanismo dos governos independentes. Isso tudo para lutar contra a corrupção, pois isso, infelizmente, pode fortalecer redes criminosas. Cidadãos urbanos moram muito perto uns dos outros, por isso é mais fácil de organizar essas pessoas. Em áreas urbanas, esses centros urbanos têm um número muito grande de jovens, por isso acabam se organizando para fazer certas demandas. Eu sei que eu tenho uma lista enorme, mas no Senegal, por exemplo, isso teve uma evolução de 2007 para poder lidar com certas demandas. Em Burkina Faso, também trabalhou muito com isso. Tem muitos outros grupos de jovens que eu poderia falar que teve uma performance muito positiva. Em termos de migração, isso também pode ser bom para a economia africana, para a capital regional humano. Existe uma história muito antiga de migração dentro da África. No entanto, migração pode ser algo perigoso para a dinâmica do crime organizado transnacional, porque as pessoas acabam tendo que encontrar uma maneira de sustentar a sua família e combater a sua provência. E muitos acabam se sentindo pressionados a ir para um outro país em busca de melhores perspectivas. Algumas dessas migrações são ilegais, outras são legais. E, no entanto, isso acaba gerando um ambiente favorável para o tráfico de seres humanos, o que é uma forma de crime organizado transnacional. Muitos tentam entrar ilegalmente num país com a ajuda de outros. No Sahel, como nós falamos, existe um mercado muito forte sobre isso. Muitos vão para países como o Mare, o Níger, para tentar chegar na Europa. Essas, infelizmente, são decisões muito difíceis para as pessoas. Essa jornada é muito perigosa. Muitos sabem que isso é perigoso. Esse aspecto particular da migração tem um outro aspecto. Quando as pessoas viajam sem documentação legal, que é o caso de tráfico de seres humanos, eles usam uma rota que acaba sendo usada também para tráfico de armas e drogas. E o crime organizado acaba passando a ser mais evidente dentro das comunidades. Essas sociedades também têm um alto índice de tráfico de seres humanos. Eu vou parar de falar agora. Obrigado, Kat. E agora eu vou fazer a mesma pergunta para o Peter. Muito obrigado, Anwar. Muito obrigada, doutora Katrin. Obrigado por falar sobre essas tendências. Eu gostaria de enfatizar, como já foi dito antes, isso não deveria ser um problema na África, mas, no entanto, é. É um problema. Isso depende de como nós vamos lidar com isso. Isso é um problema e também é uma oportunidade. E é um desafio. Nós precisamos pensar estrategicamente. Eu vou falar um pouco das tendências que foram enfatizadas pela doutora Katrin. Um dos principais problemas é a mudança climática. Quando nós pensamos nessas mega tendências, esse é um choque. E tem outras restrições para os desafios dentro da África. Em relação à mudança do clima, nós sabemos que a temperatura está aumentando cerca de 2 graus Celsius por ano na África. Isso tem um impacto nas regiões africanas. No sul da África, nós sabemos que o clima ficará muito mais quente e terá implicação na produção. Muitos não terão acesso à água ou pasto para o seu gado. No leste da África, de onde eu venho, os desafios são um pouco diferentes. O que vai acontecer no leste da África? Era aumento em chuva. As precipitações já aumentaram muito no ano de 2020. Foi um ano com muitos desafios no corno de África. Nós tivemos mais chuva do que nos últimos 100 anos. Isso foi um problema para o sul do Sudão. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas foram desabrigadas e acabam com o sustento de muitas famílias. A urbanização também já foi mencionada. É um problema, é uma função da população. Nós sabemos que a população na África subsaariana provavelmente irá dobrar até o ano de 2025. Nós sabemos que em 2050 teremos mais de um bilhão de pessoas na África com menos de 18 anos. Claro que isso é um grande aumento na força de trabalho, mas, no entanto, se está crescendo e não está criando setores, onde não estão criando empregos ou possibilidades para essas pessoas se torna um problema. Nós precisamos de estabilidade, porque senão o número de crime irá aumentar na região. Nós sabemos que cerca de 85% das pessoas vivem em extrema pobreza e muitos estão na África subsaariana. Isso tem uma implicação muito grande para todas as pessoas nessa região. Nós sabemos, de acordo com a performance dos governos, que a maior parte dos recursos são gastos em áreas urbanas. Por exemplo, o Sudão do Sul, já há muito tempo, apenas 10% do orçamento foi gasto com as áreas rurais. E isso tem uma consequência. As áreas rurais ficam para trás. Muitos crescem sem acesso a uma boa qualidade de vida, sem educação, e acabam mudando para as cidades. se mudam para as cidades de uma maneira que não é planejada. Os governos africanos não têm um programa de urbanização robusto. Eu acho que essa pergunta já foi feita antes, porque, às vezes, um crescimento organizado transnacional no sul da África, isso está relacionado a esses fatores, onde nós temos um crescimento populacional grande, nós temos muitos jovens, muitos jovens sem educação formal, e muitos acabam se mudando para as cidades e acabam morando em favelas, o que é mais difícil para ter lei e ordem. Sendo assim, nós acabamos vivendo depressão, a pobreza, e nós sabemos que é normal para o ser humano fazer o que precisa ser feito para evitar morrer de fome. E mesmo durante a COVID, nós não esperamos que essas pessoas fiquem em isolamento, pois eles preferem escolher a sua vida, eles escolhem buscar um meio de subsistência, buscar uma maneira de buscar, botar comida na mesa da sua família. Nós também sabemos que a tecnologia é um grande choque, que pode tanto aumentar os desafios, também pode aumentar a capacidade desses atores, buscar pessoas que querem estabilidade, também pode ser uma maneira de aumentar o crescimento econômico. Eu sei que na região onde eu venho, o leste da África, existe muita inovação, como o Banco Móbil ou outras tecnologias que dão acesso à saúde e outros recursos para a população. Em outras regiões da África, não tem feito o mesmo. Para encontrar uma maneira de estar adiante, nós temos que criar um ambiente para dar educação, para garantir que as universidades sejam eficazes. Eles são apenas dando um diploma para estudantes que não conseguem nem soletrar o seu nome. E isso acaba sendo um desafio muito grande na África. essa mega tendência é um grande desafio e nós não podemos esperar, porque quanto mais nós esperamos sem lidar com isso de uma maneira robusta, cria mais desafios, desafios que acabam adicionando aos desafios já existentes. Essas são estratégicas, precisamos de estratégias para poder pensar a respeito. nós temos que pensar que daqui a 10 anos a população irá crescer, irá ter mais jovens, mais jovens buscando o seu sustento e mais setores que irão absorver esse grande crescimento. Esses setores irão integrar com a economia do futuro, irão levar em consideração a tecnologia, irão levar em consideração a pesquisa, irão aumentar a capacidade do Estado. Nós temos que pensar tudo isso. Temos que pensar a nossa capacidade hoje. Nós temos que pensar como esses desafios irão se adicionar a outros desafios nos próximos 10 anos. Nós temos que pensar adiante, nós temos que garantir que os Estados e autoridades locais, assim como a polícia, irão ter mais capacidade para antecipar os desafios. O mesmo acontece com a mudança do clima. É um problema comum é um problema do mundo e se nós não diminuímos a emissão de gás carbônico, irá ter um impacto em todas as partes do mundo. Qual será o impacto? O tamanho do impacto? Nós sabemos que isso é grande. Nós precisamos pensar em medidas mitigatórias para garantir que isso não tenha um efeito adverso nas pessoas e nas sociedades. e o resultado, nós sabemos que são desafios. No entanto, precisamos saber como o Estado irá reagir. Muito obrigado, Peter. a pressão dessas megatendências da necessidade dessas mudanças, necessidade dos governos mudarem. Isso é um problema crucial? Muito pode ser feito como já foi dito como o Peter e a Cat. E nós precisamos ganhar, lembrar de um caminho que já tem tido uma dificuldade. Nós precisamos ter uma fluidez para fazer mais decisões informadas. Nós sabemos que tem muito em jogo para os Estados. Eu vou pedir para os participantes datilografar suas perguntas em inglês, francês ou em português. Nós vamos passar para a parte de perguntas e respostas em breve. Eu gostaria de começar com o Peter. nós vamos falar sobre as populações marginalizadas. Eu gostaria que você refletisse um pouco nas mulheres e nas populações marginalizadas. Como essas populações têm experimentado com o impacto dos Estados africanos? Quais são as vulnerabilidades dos desafios políticos desafios econômicos para o seu sustento? Como isso impacta as mulheres e grupos marginalizados? Como eles lidam com o crime organizado transnacional? Com você, Peter. Muito obrigado, Anwar. Essa questão leva-nos aos níveis práticos. Falamos das megatendências, das vulnerabilidades e também o dever dos Estados africanos e como isso tem um impacto sobre as vidas das pessoas, em muitos casos mulheres e crianças e a incapacidade dos governos africanos de responder ao crime organizado. um exemplo em 2019, cerca de 82% de mortes de crianças menores de 5 anos ocorreu na África austral e no sudeste da Ásia. E quanto ao ranking nessas categorias, a maioria são países africanos com exceção do Iêmen, nesses índices. A mesma coisa quando se analisa os conflitos, quando um conflito ocorre num Estado expõe os bebês, as crianças, a mortalidade, a esse índice de mortalidade infantil, 7% morrem na sua infância e muitas mulheres também. Houve um aumento de índice de mortalidade infantil e materno infantil de mais de 10%. A subnutrição também é uma constatação em África. Todos esses desafios estão a acontecer expansivamente. Falamos sobre o crime organizado. No centro de tudo isso está a corrupção e as autoridades estatais que permitem que as organizações e redes criminosas atuem livremente, especialmente no caso do tráfico de mulheres e de crianças. Essas coisas estão a acontecer e acontecem porque os Estados africanos não estão a investir na vida das pessoas. Na minha região estamos muito atrasados na aplicação da governação e das normas democráticas e a capacidade do Estado de investir nas vidas das populações. quando isso acontece as maiores vítimas são as mulheres e as crianças. Com a Covid aceleraram-se algumas das desigualdades que já eram inerentes a essas regiões. Quando falamos de mortalidade infantil ou materna agora com a Covid e com o isolamento o lockdown em várias partes da África o acesso aos cuidados de saúde foi reduzido também e esses números vão aumentar. Isso significa que mais pessoas vão morrer mais pessoas vão ter as suas vidas alteradas de maneiras irreversíveis. Eu estive no Quénia quando estava no meio da pandemia no Quénia as escolas foram encerradas o que é compreensível porque o acesso à internet é muito limitado e o governo decidiu que todos os alunos iam repetir o ano académico seguinte. Todas as crianças dos alunos perderam o ano académico e pensando no impacto que isso terá na vida das jovens especialmente nos casos de gravidez precoce e isso intensificou aquela disparidade de gênero que já existia. Por exemplo no Uganda vemos dificuldade não somente nos meios de subsistência mas outros aspectos de acesso aos serviços porque a mídia também é favorável ao Estado e não é dado tempo de antena mas os oponentes não há essa possibilidade e eles estão a utilizar a Covid como desculpa impedindo os opositores de fazerem suas campanhas quando há esse lockdown e vemos que 25% dos jovens entre numa idade entre os 18 e os 25 anos estão com subemprego e vão morrer de fome antes de morrerem de Covid mas se as pessoas não tiverem com o que comer vão morrer de fome e claro que as pessoas escolhem os meios de subsistência na Etiópia as condições são difíceis as quarentenas são feitas de maneira que as pessoas passam vários dias nos hotéis e é difícil que o governo impeça que as pessoas exerçam as suas atividades para ganhar a sua vida não é como nos países ocidentais em que os governos pagam para as pessoas ficarem em casa nestes casos as pessoas não têm outros recursos e não podem ficar nesse lockdown nesse isolamento a Covid veio amplificar as vulnerabilidades e a África não estava preparada para esses tipos de desafios quando se fala de mega tendências voltando à questão anterior as questões não só relacionadas com a Covid mas epidemias em geral são um desafio muito grande falamos antes da população crescente e dos padrões baixos de condições nas cidades com as favelas as áreas degradadas e nós sabemos que a Covid originou-se na China mas exacerbou essas condições muitas pessoas estão concentradas em espaços exíguos e há vários vírus que circulam no ar e é apenas necessário um vírus muito virulento para criar essas pandemias temos que pensar então na maneira de proteger as populações sabendo que a Covid não é a última pandemia obrigado Peter Peter falou sobre os efeitos devastadores que a Covid teve nas populações africanas especialmente entre as populações mais marginalizadas as mulheres os jovens e os efeitos desses desafios econômicos sociais voltando agora à doutora Catherine as mesmas perguntas sobre o crime organizado transnacional certo em termos dos do crime organizado transnacional temos que olhar da ótica do género para essas coisas o Peter mencionou várias coisas há também o recrutamento o transporte a hospedagem de pessoas através de meios fraudulentos quanto ao tráfico humano todos os países na África Ocidental e no Sahel um exemplo por exemplo da Nigéria que é bastante ilustrativo no estado de Borno no leste há pessoas que estão em campos e que eram e que são deslocadas interiormente são pessoas deslocadas internamente que são visadas pelos recrutadores que oferecem trabalhos dentro do campo inicialmente mas depois são levadas para o tráfico humano e a exploração sexual até crianças são levadas tivemos debates sobre esse tópico com alguns participantes da Nigéria e outros países nessa parte da África Ocidental assinalaram a urgência de abordar essa questão das fábricas de bebês entre aspas também no Nigéria e outros países em torno desse país normalmente são levados homens e jovens mas também mulheres e crianças são vítimas deste crime organizado transnacional a escassez de água e de lenha nesses acampamentos também pode motivar algumas das coisas que acontecem nesse sentido algumas pessoas são mais vulneráveis e são colocadas em situações comprometedoras porque são utilizadas essas táticas que os recrutadores utilizam isso é um exemplo como para ilustrar essa forma de crime organizado transnacional creio que todos os países africanos ocidentais têm essa experiência quanto a tráfico sexual tráfico humano mulheres e jovens são transportadas para outros lugares e vemos o impacto sobre essas mulheres que é bastante forte há também as comunidades marginalizadas economicamente que também têm experiências específicas com esse crime organizado transnacional há também a economia de contrabando humano a economia do tráfico de drogas isso pode levar as intervenções podem levar a estabilidade econômica e proporcionar oportunidades econômicas se falarem com as populações desse tipo há alguns estudos sobre isso nem todas as pessoas consideram essas atividades criminosas como negativas porque se elas proporcionarem alguma forma de ordem nas comunidades essas pessoas da população local não veem essas atividades de traficantes como ilegítimas então isso contrasta às vezes com a legalidade e ilegalidade muitas vezes essas comunidades marginalizadas sofrem as consequências dos grupos criminosos organizados porque eles têm contactos com grupos extremistas terroristas há vários casos na África Ocidental esses grupos extremistas violentos lidam com as armas com drogas e quando essas redes se movimentam pelos territórios assumem controlo tudo isso para dizer que o crime organizado o terrorismo e ganhar a vida são coisas que estão intrinsecamente ligadas temos que falar da perspectiva das comunidades marginalizadas há comunidades diversificadas mas algumas são ressaltadas o verdito completo ainda está por sair vemos países da CDA com problemas de fronteira especialmente com a pandemia da Covid há outros criminosos que começam a desenvolver capacidades mais profissionalizadas e tornam-se mais violentos porque obtêm também mais recursos e a economia fica limitada como o Peter disse as mulheres mais do que os homens dependem da economia informal do comércio informal para a sua sobrevivência e sem os serviços sociais com o encerramento das escolas também as crianças estão em maior risco para a exploração de tráfico humano e mesmo em lugares como o Senegal que desde 2014 tem comitês que lutam contra que usam o tráfico de remédios falsificados e várias coisas desse género estão a acontecer e vimos também também as rotas marítimas em comparação com as terrestres envolvidas nesse tráfico e isso afeta as comunidades envolvidas nesse fenómeno e também leva a nossa atenção para outros atores estatais que poderão estar a facilitar esse tipo de crimes sem precedentes muito obrigado Kat muito obrigado Peter nós chegamos ao final dessa sessão eu gostaria de adicionar que o crime organizado transnacional como nós ouvimos durante essa palestra é um resultado de um sistema fraco e isso acaba tendo impacto na capacitação do Estado nós temos dados estatísticas que mostram como o crime organizado transnacional nós sabemos que é algo que acontece no mundo todo e nós sabemos que o impacto principal nos países com um desenvolvimento econômico menor lugar onde existe uma divisão entre a sociedade redes criminosas acabam incentivando como já foi dito pelo Peter corrupção motiva a infiltração no Estado onde o Estado tem o seu serviço o crime organizado transnacional infelizmente enfraquece ainda mais o Estado que já é enfraquecido isso pode contestar relacionamento entre o Estado e a sociedade isso junta-se a um Estado frágil de conflitos onde já temos a natureza desse relacionamento isso acaba impedindo o progresso infelizmente não existe uma medida única para resiliência o que funciona num país talvez não funcione em outro talvez não seja eficaz numa outra parte as respostas que nós precisamos levar em consideração o contexto é importante por isso eu acho importante ouvir o Peter falar sobre seu contexto no leste da África e a Cate sobre o centro da África muitas vezes a resposta dentro de um país suas medidas não funcionam da mesma maneira porque as tendências criminosas desenvolvem a leste do Obrigado.